Vamos? Não. É a senhora. É a senhora. Grava pro canal. Grava. Grava. E depois põe lá no seu canal, tá bom? É assim. Eu vou falar. Eu digo má, vocês dizem quinta. Má quinta. Má quinta. Tá bom? Tá. Comigo filmando. Vai. Pra cá. Vai lá. Cadê o seu... Cadê o seu amigo? Olha lá. Ah, ele tá gravando ali. É o meu filho. Meu filho pra gravar aqui. Tá. Vamos lá. Ô, Everton, vem aparecer. Vem. Vem. Vem aqui no seu cifado. O cifado. O cifado. Aê. Eu digo má, vocês dizem quinta. Vá. Quinta. Vá. Quinta. Lindo. Quinta. Muito bem. Vá quinta. Abre, abre, abre. Abre, abre aí. Vai aqui. Vai lá. Obrigada, lindo.